Seria uma boa, ajuda a levar ali também as coisas A gente vai trás, sabe?! A gente vai lá, a gente vai ficar ali A gente vai lá, a gente vai ficar ali A gente vai ficar ali Gente vai ficar ali Aplausos 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 E abriu, 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 abriu Eles estão marcando erradão esse outro time aí Eles estão deixando o maior buraco Olha lá, olha lá Aê Boa, é agora É agora Que isso Cadê o passe de Michael Jackson Bora, bora Olha o espaço Já foi Caixa É isso Dois toques só Dois toques só precisam Dois toques só Aplausos Ae, achou Vai nele, vai nele Ae, abriu Bora, bora, bora Vai nele, vai nele Errou de novo Errou de novo Receba Riz 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 Obrigado.